Uma forte chuva provocou inundações em Lourdes, na França. A região é o destino de milhares de católicos que visitam o Santuário de Lourdes. Cerca de 500 peregrinos tiveram de ser socorridos por equipes de resgate. O nível do rio que passa perto dos santuários subiu e obrigou as autoridades a isolar grande parte dos locais turísticos. Os fiéis acreditam que a Gruta de Lourdes é o local onde a Virgem Maria teria aparecido para uma menina de 14 anos em 1858. Um porta-voz do santuário disse que a gruta ficou debaixo da água quando o rio transbordou.